Essa motociclista de aproximadamente 50 anos ficou gravemente ferida ao ser atropelada por essa caçamba no cruzamento da rua Geraldo Siqueira com Rua Angico, bairro Conceição, zona sul de Porto Velho. Segundo informações de testemunhas, a mulher conduzia sua motocicleta sentido bairro. Quando o motorista da caçamba avançou a preferencial e atingiu a vítima, a moto foi parar embaixo do pesado veículo. A mulher foi projetada à distância e ficou seriamente ferida. Ela teve fratura em um dos braços e demais lesões pelo corpo. A ambulância do SAMU socorreu a vítima às pressas para o Hospital João Paulo II. Policiais militares do Batalhão de Trânsito registraram a ocorrência. A reportagem é de Alex Fontes para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques.